Não me toca, não quero saber de beijos, não quero saber de abraços, não quero saber do seu amor. Oi, bom dia! Estamos por aí, tomando um cafezinho da manhã, carregado, foi ontem à noite, e tô aí esperando o que? A liberação do cliente pagar o ICMS da carga pra mim acelerar, né? Aqui eu vou fazer a arte, vai cair, e eu vou mostrar pra vocês qual vai ser a carga de hoje. Olha! E tem isso aqui? Isso aqui que eu vou carregar hoje, ó. Isso aqui se chama caroço de algodão. Caroço de algodão, ele é branco, eu vou mostrar depois aí mais de pertinho. Ele vem assim, né? Esse caroço aqui, ele é espremido, e ele é feito o óleo dele. Depois, quando é espremido, essa casca que fica, ela é... é dado pra boi em confinamento, tal. E esse aqui também, tem gente que dá pra boi em confinamento. Tanto assim, sem espremer, mas ele tem duas funcionalidades. Por exemplo, o algodão dentro, a parte do algodão, é feita as blusinhas, roupinhas, shortinho que a gente usa. Aí, tirou o algodão, só pro que? O caroço. O caroço tem duas funcionalidades. Ou tu dá assim pro boi pra confinamento, ou tu espreme ele e faz óleo. Quando eu espreme ele, o óleo, você faz outra coisa. E o que sobra, o resíduo dele, também dá pra dar pra boi pra confinamento e tal. Nada se joga fora. Tudo, até o caroço é... é feito coisa. E... Vou mostrar de partida esse caroço pra vocês. Ó, ele ligou ali o caminhão. Vou mostrar o caroço perto. Então, ó, isso aí é o caroço. O caroço só foi tirado o que? O algodão. Aí, tirou o algodão, sobrou o caroço. Tirando o caroço, isso aqui espreme e faz óleo. Espremeu, tirou o óleo, sobe esse resíduo. Outro resíduo, que é esse aqui espremido. Agora ele não tá espremido, ele tá inteiro. Esse aqui dá pra dar pra confinamento. E o resíduo, também, eles dão pra confinamento. Pra engordar o boi, cavalo, equinos. Mas, nos confinamentos, eu levo bastante. Já levei vários, até aquele vídeo que eu quebrei o... o para-choque, eu tava levando. Era a torta, que era o resíduo dele. Resíduo do resíduo do caroço. E o resíduo do caroço. Jesus amado! Ui, toqueira. Gente, eu acho que eu falei que eu vou carregar, né? Mas eu já carreguei, eu só tô aguardando aqui, porque eu carreguei ontem à noite, aí eu tô esperando o cliente pagar a guia de CMS pra me sair. Sair a nota, né? Mas só vai sair depois do cliente pagar a sua mercadoria. Então, tem que aguardar. Diz eles que hoje, 8 horas da manhã, já vão pagar. Mas como agora, pra mim, 8 pra mim, 8 pra eles, é 9 pra mim. Então, eu já vou sair umas 10 da manhã, muito tarde. Quase perder o dia, né? E aí E aí E aí Adoro, pode chamar de bebê e depois pegar no colo, ui, adoro, ui, gente, ó, acredita, tô fazendo um ar aí, ó, porque liberou, liberou a guia e nós vai acelerar o carro, mano, é isso aí, até o próximo vídeo, fui, até mais.